E aí galerinha, boa noite, boa noite, são 18 horas e 30 minutos, dia 28 de março de 2015, sábado, minha lisinha de xenônia, estamos aqui na rodovia Washington Luiz, no estado de São Paulo, próximo de São Carlos, eu acho que vou ficar ali por São Carlos mesmo hoje, hein, 22 graus, tranquilo, movimento mais de automóveis, poucos caminhões, cansadão já, estamos indo para uma viagem para Tocantins, Palmas, carregado, pesado, sabadão parar um pouco mais cedo, né, tranquilo, cadê a galera aí de São Carlos, deu claro, Caralho, aquara, daqui a pouquinho tudo por lá também, cadê o pessoal que está fazendo churrasco aí, abraço aí para o meu amigo Juliano, lá de Beito Gonçalves, acabou de botar uma foto aí de churrasqueando lá, hein, né, Gaúcho é assim, final de semana é só churrasco, não tem pobreza não, hein, mas ele vai ver a hora que eu for lá, hein, se ele não fizer uma picanha para mim, ele está morto, não vai demorar não, viu, Gaúcho, velho, eu acho que eu voltando lá de Palma, vou carregar aí para, ali para Farropia e vou dar um jeitinho, mancebar a viagem para ficar lá para nós comer um churrasco, já está só mandando foto, vamos ver, já me deu dois vinhos, hein, olha, eu não abri ainda, eu abri em uma ocasião boa lá, olha, que tiver, em casa bem tranquilo, tomar aquele vinho gostoso lá de Beito Gonçalves, para rodar ela, dar uma puxadinha a mais aqui, sempre aproveitando a inércia, deixar o caminhão trabalhar solto, isso dá muita economia, olha, eu estou trabalhando solto, o cara passa aqui acelerando, naturalmente ele está gastando mais do que eu, eu estou 80 por hora, economia, as grandes empresas visam muito isso, a economia de diesel, o diesel está caro, querem motorista que saiba conduzir o caminhão com uma economia, que faça média, boa, é uma grande exigência, você ser um motorista fazedor de média, você ganha muitos pontos em uma empresa, muitos pontos, em todos os sentidos, beleza galera, vou deixar para vocês aí, uma boa noite, um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo, que Deus abençoe a família de vocês aí, mandar um abraço para a minha família que está em casa, e a gente está aí, estamos na luta aí, chegando lá no pedágio, parava, acho que eu parava ali em São Carlos mesmo, tem um postinho bom lá para parar, fazer um lanchinho, já tomei banho, já me perfumei, bora, isso aqui é viagem, tem chão ainda para rodar hein, mais de 1.500 quilômetros ainda para rodar, um abraço aí galera, bom final de semana para todo mundo aí, tudo de bom, tchau, 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 tchau Tchau.